Quase 390 mil casas foram financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida no ano passado e 26 bilhões de reais foram pagos em benefícios do programa Bolsa Família. O balanço foi divulgado hoje pela Caixa Econômica Federal. Maria Aparecida mora com os três filhos em um apartamento no Paranoá, no Distrito Federal. Ela recebeu a casa própria em maio do ano passado e paga prestações de 37 reais pelo imóvel de dois quartos, comprado dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Minha vida toda foi de aluguel. Aí tive essa oportunidade de receber, de ganhar a minha casa e hoje está sendo bom demais, maravilhoso. Os móveis foram quase todos renovados para a casa nova. Para isso, ela usou o cartão Minha Casa Melhor e financiou a compra do fogão, mesa, TV e do guarda-roupa. Casa nova, tudo novo, vida nova, né? É, torcer para dar certo, né? Em todo o país, quase 390 mil unidades habitacionais receberam financiamento pela Caixa Econômica Federal no ano passado dentro do programa Minha Casa Minha Vida. No total, os recursos contratados chegam a quase 36 bilhões de reais. E o valor dos juros para famílias de baixa renda não terá nenhum aumento. O balanço divulgado hoje pela Caixa Econômica Federal também mostra que em 2014 foram pagos 26 bilhões de reais em quase 162 milhões de benefícios do Bolsa Família, uma alta de quase 9% em relação aos valores pagos em 2013. Também foram pagos mais de 48 bilhões de reais em benefícios a mais de 173 milhões de trabalhadores brasileiros. Entre os benefícios estão o seguro-desemprego, o abono salarial e o PIS. E de aposentadorias e pensões foram mais de 67 bilhões de reais pagos a cerca de 66 milhões de beneficiários. O balanço também aponta a contratação de 5 bilhões de reais em crédito rural até dezembro de 2014, aproximadamente 3 bilhões de reais a mais do que no ano anterior. Os recursos são para custeio agrícola e pecuário, investimentos em máquinas e equipamentos e compras de animais. O balanço também aponta a contratação de 5 bilhões de reais em crédito rural até dezembro de 2014.